O gado aqui ó, é só chamar ó, já vem tudo, agora a gente vai passar isso pra essa manguinha aqui que tá fechada ó, pra poder deixar as outras mangas brotar aí ó. Meu gado tá nessa manga aí, é só chamar, veio tudo ó, choveu, agora tem que fechar as outras mangas pra poder brotar, é só chamar ó, e abrir o coxete ali, espaçam todos, olha aí, é bastante gado ó, é, chuva desceu finalmente, então, o tanto que choveu aí já vai dar pra brotar bastante as mangas. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Bora, burrilinho Meu pai tá ali, ó, conferindo Contando, pra ver se tá certinho Pode ser que tenha caído algum aí Ou ficado algum pra trás Então, é importante conferir Para, Costela Costela, aí não Bora E o gabiruzinho? Pronto Gado já Mudado pra manga Bora 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 O gado parou tudo no canto Bora Bora Aca 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 Ham, ham Bora E aí Aca 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 E agora é mudar o gado de manga Quebrou a cerca aqui Entrou pra outra manga Aí nós consertamos a cerca Agora vamos voltar a eles Aca 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 Hei hei! Vára, aca! 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 Vá voltar lá, ó. Raca! Ei, ei! Para, raca! Pronto, de volta na manga. E é isso aí, pessoal, ó. A gente só voltou o gado para a manga aqui, ó. Eles acabaram quebrando o arão farpado que ainda tem ali. Passou para a outra manga, a gente já consertou. E trouxe o gado de volta. Choveu, né? A outra manga está fechada, então... Pode deixar não, tem que tirar para poder brotar o capim. Tem aí uns 10 dias só que choveu, ainda está brotando ainda. Então tem que dar mais uma segurada na manga. E é isso aí. É, rapaziada, choveu. Já está começando a brotar aí, ó. Já enverdeceu bastante, então... Nós vamos ali agora levar esses gabiru. Está magro aí, ó. Terminando o período de seca aí. O bichinho sentiu bastante. Período de seca bem grande. Agora a gente já vai levar isso para uma grama que tem anculá que já está... Bem brotada já, para poder... Ver se começa a melhorar um pouquinho. Porque não está bonito, não. A bufa já está brotando bastante aí. A grama é na baixa, né? E ela já... Já brotou bastante. Então já dá para colocar os bezerros lá. É bem pertinho aqui na... Dentro da fazenda mesmo. A gente está levando daqui de casa... Para a casa do meu afo ali, ó. O celular vai balançar um pouquinho aí que eu estou aqui de cavalo. Mas é isso aí, ó. É a realidade do produtor. E isso não foi por falta de preparo não, viu? Porque a gente preparou bastante. Tinha silage, tratou. Mas ainda não foi o suficiente. Sinal que tem que melhorar mais ainda. Mas... Estão vivos, né? Agora é recuperar eles para não atrasar mais do que já está atrasando. Olha aí. Ali na frente tem uma ponte ali, ó. Vou mostrar para vocês a gente passando lá. Vem devagarzinho. Vamos levar a bezerrada aí, ó. Até lá. Fácil não. O tempo está fechado aí, ó. Provavelmente mais chuva. Vai descer, Davi. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. É, eles vão passar em cima da ponte, não. Preferiu descer o carreirinho ali, ó. Meio cismar de passar na ponte. É. Bora. Psss. Ó. Alguns passaram. Outros não. Bora. Psss. Escreve. Escreve. Erro. Pontezinho aqui é perigosa, mano. Se tiver molhada... Escorregar aí e machuca. Dá vezes vão entrar para ali, ó. Corre, corre. Bora, bora. Bora, bora. Escreve, escreve, escreve. Capimzinho a sua aí, gente. Cortando ele aí já, ó. Deixa eles ir aí. Bora, Gabiruzada. É, o bufo aqui já está... Brotando bastante, ó. Isso é que tem gado dentro, ó. Tá? As vacas de leite estão nessa manga aqui. Burfa, é muito bom para brotar. Um pouco ali. Os outros já estão correndo ali na frente. E é isso aí. A gente vai levar esse para ali, ó. A manga da frente ali. Como diz meu avô, tem uma graminha. E ela já está bem brotada. Aí a gente vai... Levar os bezerrinhos para lá. Já cassero aqui. Ei, costelo. Bora. Bora. Não... Não passa mais, não. Vai enverdecer tudo. Abaixando a carturrada. O jogo de ferro é que já... Hum. Vai ficar, não. Vai ficar ali, não. Vai ficar ali ali, ó. É. Se fosse fechado aqui, ó. Essa gnama aqui brotou bem. Ó, cavalão furtão. Olha lá, Davi Se não passar lá para o curralo Você vai deixar ele passar lá para tirar a canga da bezerra Olha o tanto que a grama já está brotada Meu vô está ali, colocando fogo no cisco ali Pegou fogo, bom, agora tem perigo mais, choveu, está verde O fogo não passa para mais nada não A gente está chegando aqui na casa do meu vô A gente vai passar os bezerros ali no curral Para poder tirar a canga da bezerra arroceira que está ali E vai colocar eles nessa manga da frente aí Aí tem bastante grama, já está bem brotada A gente vai passar eles para aí para poder Já ir dando uma aliviada Essa grama aqui Aqui está fechado, não tem gado Olha como que a grama já está brotada Olha o tamanho É isso aí Meu vô colocou fogo ali Ah não Não se falo que ele tinha podado aí O fogão aí subiu bonito, olha Bora Bora Isso aí Opa, cavalo Calma aí, rapaz Deixa eu fechar essa cancela aqui Essa cancela aqui, cavalão Pronto É que agora a gente vai só tirar a canga da bezerrinha ali E soltar eles para frente aí, olha É isso aí Aô, solzé Aô, mas ali queimou bonito, né Bom mesmo O tempo está bonito, né Parece que vai chover mais, ó De amanhã para frente está marcando chuva Aí agora pode queimar, sossegado Nós temos que passar isso aqui Que a bezerrinha do Davi está cancela Que tem que tirar Tem mesmo Eu ia falar Tem que tirar a cancela Roceira Ela vai passar para essa grama aqui, ó Segura, rapazote Aí, ó É roceira demais Sai daí, Costela Aí tem que Tem que colocar a canga Para, moço Tem que colocar a canga Para tirar os defeitos Senão Não fica apartada da vaca, não Só segura aqui, ó Tirou a canguinha ali, pronto Vou soltar para a manga Olha os outros aí É, pela seca Pelo período de seca que foi aqui Esse ano Juntando com o ano passado Que ficou um ano sem chover E choveu pouco Até que os bezerros Não estão muito feios, não Tá Tá razoável Pelo Pelo Período ruim que foi Burrilinho, burrilinho Isso aqui, ó É a forma que Toda fazenda Todo lugar faz Para dar jeito Nibizê roceiro Põe uma canguinha Que a canguinha leva Só mesmo para não Quando ela for passar no arama A canguinha engancha e não passa Olha ali a canguinha Levinha, não machuca nem nada lá O pescoço dela está lá normal E aí, desse jeito aqui Dá jeito Bora, bora, bora Bora, bora, bora Cush, 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 cush Bora Bora, bora E é isso aí, pessoal Eles acompanharam aí um pouquinho A gente só Trocando os bezerrinhos de manga aqui Viu um pouquinho como que é a fazenda aí E aqui a gente está na casa do meu avô E é isso aí Pronto, finalizado Aí, ó E agora eles vão ficar na frente aí Tem a grama aí, já está bem brotada A tendência é só Brotar mais O tempo também está fechado Está marcando mais chuva E é isso aí Até o próximo Olha os cavalos aí, ó